Olá, estamos iniciando mais um programa Conversa com o Autor, uma produção da TV SEAC, a TV do Centro Espírita Amor e Caridade da cidade de Bauru. No programa de hoje, temos um convidado especial, o escritor, palestrante, Orson Peter Carrara, que vai conversar um pouco conosco a respeito do seu trabalho como escritor, palestrante, que já vem há muitos anos no movimento espírita. Antes de trazer a presença do Orson, vamos pedir aos bons amigos espirituais que nos inspirem, que nos amparem e que possamos emitir boas vibrações durante esse nosso encontro para você que nos acompanha. Vamos trazer para o nosso encontro o escritor Orson Peter Carrara. Olá Orson, seja bem-vindo ao Conversa com o Autor. Olá, Renato, que satisfação, que alegria estar com vocês. O Centro Espírita Amor e Caridade em Bauru é uma referência nacional por vários motivos e eu me sinto muito honrado de estar participando com vocês aqui hoje desta oportunidade tão valiosa. Muito obrigado. Com a minha saudação, meu abraço a todos os amigos conectados. Orson, através da editora SEAC, nós tivemos um contato. Você e o nosso amigo escritor Wellington Balbo prepararam a obra Arena de Conflitos. A editora SEAC fez uma edição da obra e no ano de 2012 um romance, que aliás foi muito bem. Mas você, além do Arena de Conflitos, nós sabemos, você já tem 20 obras publicadas e você comentou antes dessa nossa conversa que existe uma obra que a gente chama no prelo, ou seja, já está a caminho. E eu gostaria que você falasse um pouco, nós entraremos na questão dos livros, do seu caminho dentro da literatura espírita, mas eu gostaria de, antes da gente entrar nessa questão, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o caminho que o Orson percorreu antes de entrar no movimento espírita. Ou você já vem de uma família espírita e já no berço os primeiros ensinamentos já vieram até você. Como foi esse caminho seu dentro do movimento espírita, Orson? Bom, Renato, é um caminho muito lógico, muito fácil, porque eu nasci em família espírita. Meu avô já era espírita. Então, desde muito, desde criança, acompanho meus pais com intensa atividade espírita em Mineiros do Tietê, aqui na região aí de Bauru, muito próximo daí, município muito pequeno, um centro espírita que está por completar 100 anos em 2023 e foi lá que recebi toda a minha formação, digamos, a minha base doutrinária através de frequência, as aulas de evangelização infantil, mocidade espírita e depois, já maduro, adulto, integrei, inclusive, a diretoria da instituição por alguns mandatos. Então, estou muito integrado desde cedo, acompanhando meus pais. Eu sempre via meus pais lendo, meus pais sempre foram grandes leitores de obras espíritas, de jornais, de revistas. Então, isso teve uma influência gigantesca na minha personalidade, de forma que o caminho para o escritor, o palestrante espírita vieram dessas bases sólidas, vividas em família mesmo. Isso facilitou muito o meu caminho, né? Porque o exemplo dos pais, a dedicação deles à doutrina e ainda a perseverança do meu tio, Pedro Carrara, que era o irmão do meu pai, ele já, ambos já desencarnados, mas o Pedro Carrara, conhecido como Pedrinho, foi verdadeiramente, entre aspas, guardadas todas as devidas proporções, um Kardec lá de Mineiros do Tietê, influenciando imensamente a região toda com o seu trabalho. E eu fui, digamos, um dos grandes influenciados pela sua firmeza doutrinária, pela sua perseverança no trabalho espírita e também no entusiasmo pela divulgação espírita. A cidade de Mineiros do Tietê é próxima a Barra Bonita, é isso? Próxima a Barra. Exatamente, fica, Mineiros do Tietê fica a 15 quilômetros de Barra Bonita e a 45, 50 quilômetros de Bauru, está muito próxima de vocês. Mas você hoje não mora em Mineiros, né? Você mora em Matão? Isso, atualmente eu estou residindo em Matão com a família, já faz 21 anos que estou aqui, me adaptei muito à cidade, né? Mas a minha origem é Mineiros do Tietê. Orson, nós conhecemos o seu trabalho como escritor e palestrante, mas eu queria saber como foi o processo, como começou? Com quantos anos você escreveu o seu primeiro livro? Como que você começou a trabalhar com as palestras? Alguém serviu de inspiração? Como foi esse início para você? É um processo muito interessante para responder a sua pergunta, porque do ponto de vista de falar em público, eu vivi uma experiência muito dolorosa, uma vergonha pública aos 10 anos de idade, quando a minha professora me escalou para dirigir uma cerimônia cívica, coincidente com o aniversário de Mineiros do Tietê. Eu tinha 10 anos de idade e deveria fazer uma saudação ao público, estimular o público a cantar o hino à bandeira. Ela me deu a letra escrita para eu colocar no bolso e quando eu conclamei o público a cantar o hino à bandeira, houve um silêncio absoluto na plateia que se concentrava em frente à igreja matriz da cidade. E então ela olhou para mim e falou, a letra, a letra no bolso, no bolso. E quando fui procurar a letra para cantar o hino à bandeira, eu havia esquecido a letra. E eu falei no microfone isso, eu esqueci. Então foi uma gargalhada generalizada, foi uma grande vergonha pública. A professora correu atrás de mim, eu corri atrás da igreja, todo mundo rindo de mim. Quer dizer, eu poderia ter criado um trauma e me tornado até com dificuldade de falar. Mas o efeito foi ao contrário, porque eu perdi a vergonha de falar em público. Isso do ponto de vista de falar em público. Quanto a escrever, o meu pai tinha um hábito muito interessante quando eu era garoto, eu observava isso. Naquele tempo, as embalagens de sabonete, o sabonete mesmo que a gente se banha, vinham dentro da embalagem uma cartolina retangular no tamanho do sabonete. Talvez para dar consistência à embalagem. E meu pai utilizava-se desta cartolina branca que vinha junto com o sabonete para escrever frases de Jesus. Por exemplo, perdoai os vossos inimigos, amai o próximo como a vós mesmos. Enfim, as frases que Jesus ensinou. Ele escrevia essas frases no pequeno pedaço de cartolina do tamanho do sabonete e esquecia em farmácias, padaria, mercado, açougue, estabelecimentos comerciais. E eu comecei a copiar, meu pai. Eu comecei a escrever esses bilhetes curtos, frases curtas, e levava para a escola e esquecia nas carteiras dos colegas. Eu penso que vem daí o meu gosto por escrever. Aí eu comecei a fazer pequenas cópias de trechos, parágrafos, frases e esquecer em diversos lugares. E a partir daí eu fui desenvolvendo o gosto por fazer meus próprios artigos. Desses artigos surgiram os livros e eu me, digamos, que eu me dediquei completamente a falar em público através das palestras, que é uma coisa que eu gosto muito, e escrever também. É, no caso, qual foi o processo, o primeiro? Você era palestrante, depois começou a escrever, porque a escrita, na verdade, com o seu pai, né, já iniciou esse processo aí já com os pequenos. Eu achei muito legal esse termo que você usou, né? Seu pai esquecia, né, nos locais, né? Entre aspas. Entre aspas, né? Muito legal. Pra que as pessoas pudessem, né? Oxe, esqueci aí, que bom que alguém leu, né? Isso é muito gostoso. E a coisa de palestrante em público, quando que foi pra valer mesmo? Olha, esse fato da vergonha pública aconteceu aos 10 anos de idade, mas por volta dos 14, 15 anos, eu já comecei a fazer minhas primeiras palestrinhas. Eram todas com rascunho, com roteiros escritos pra não me perder, né? Eram todas esquadrinhadas, pontuadas, todas organizadas. Começou aí por volta dos 14, 15 anos. E também nesta fase, eu comecei por volta de 16 anos, 17 aproximadamente, eu comecei a mandar pequenos artigos para os jornais espíritas que passaram a publicar. E esses artigos depois viraram o primeiro livro. O primeiro livro seu é Causa e Casa Espírita, é esse? Perfeitamente, Causa e Casa Espírita. Esse livro, você na verdade, como é? O primeiro é aquela coisa, né? Ele traz toda aquela carga, né? De anos, né? Que é o primeiro, é aquela tensão, né? Aí quando ele sai e vem aquele alívio, né? Você sabe, Orson, que conversando com escritores, como você, né? E outros amigos, eles dizem assim, olha, eu tava com aquela febre, né? Aquela coisa. Aí quando o livro sai parece que a febre, né? Arrefece e alivia, né? Uma tensão, né? E aí esse primeiro livro, na verdade, ele foi o que abriu as portas, né? Depois que saiu o primeiro, aí surge uma certa tranquilidade, ou seja, uma certa segurança, né? Pra você poder continuar, né? Agora, você tem, na sua trajetória como escritor, você escreveu romances, você fala sobre o estudo da doutrina, que é o livro, por exemplo, Reencarnação, né? Que é uma, 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 um trabalho que você fala, os questionamentos, né? Filosóficos da doutrina, de onde viemos, né? Para onde vamos, e então a amplitude, né? Do seu trabalho literário é grande. E pra se fazer um trabalho desse, é necessário ter um preparo, é necessário ter um conteúdo. Então, eu acredito que você fez uma mescla interessantíssima da palestra com a coisa do escritor, ou seja, uniu esses dois caminhos, né? O que pra você, de certo modo, não tenha sido fácil, né? Que poderia até ter sido traumático, né? Mas, de certo modo, essa ambientação com, com a escrita, né? Que o seu pai já deixou essa herança, já ajudou bastante. E, e uma coisa que eu gostaria de comentar é que você tem um livro da, na editora SEAC, o Arena de Conflitos, que é um romance, em parceria com Wellington, né? E como foi escrever em parceria? Como que é esse, essa, 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 essa coisa de você fazer o livro, né? Dividido, né? Eu vou até aqui, aqui é com ele, depois volta pra mim. Essa foi uma experiência muito interessante. Aliás, eu tenho vários livros escritos a várias mãos. Nós temos, por exemplo, ontem e hoje com Kardec, escrito em parceria com o Rogério Coelho. Temos Luz Eterna, escrita em parceria com Isaías Claro e de Tinha Calisto. E temos outro, que eu não me lembro agora, mas esse específico do caso de Wellington Balbo. O Wellington é um grande amigo, que residiu muito tempo em Bauru, hoje está em Salvador. E você até falou que você escreveu romance, mas na verdade o romance é dele, porque eu tentei escrever romance, não consegui não, viu, Renato? Eu tentei ser escritor de romance, mas no primeiro capítulo eu iniciei a história, afrontei o meio e terminei já no primeiro capítulo. Não consegui florear um romance e torná-lo atraente para gosto do leitor. Então, o meu enfoque mesmo, meu estilo, no caso do Wellington, ele escreveu romance e eu fiz o comentário doutrinário. Então, ele escrevia um capítulo e mandava para mim. Eu escrevia a consideração doutrinária do capítulo anterior que tinha o relato romanceado, devolvia para ele. Aí ele escrevia o segundo capítulo romanceado e eu escrevia o terceiro capítulo com as considerações doutrinárias. Então, eu fui de carona no romance do Wellington, porque eu não tenho estilo romanceado, não. Agora, o meu foco maior é o estudo doutrinário mesmo, como você citou o livro Reencarnação, o livro Médiuns, o livro Deus, o livro Alma do Espiritismo, entre outros. E tenho três livros na área de autoajuda, que é o Bálsamo Espiritual, o Tensão Emocional e o Porquê Adoecemos. São livros com algumas considerações doutrinárias, mas valorizando mais o aspecto de autoajuda. Mas o Arena de Conflitos com o Wellington foi uma experiência muito interessante, porque eu fui acompanhando a história que ele estava narrando e fazendo as considerações doutrinárias. Então, foi uma junção da doutrina com o romanceado. E o Wellington tem essa facilidade, eu não tenho. Mas foi uma experiência muito comum, porque somos muito amigos, e isso naturalmente criou um clima muito favorável para que a obra alcançasse, inclusive, a reedição pelo SEAC, o que nos deu muita felicidade. Fizemos o lançamento juntos aí no SEAC, foi uma experiência muito gratificante. E, graças a isso, eu posso dizer que eu também tenho um romance no meu acervo de livros publicados graças ao Eto. É, eu lembro dessa produção e a gente comentou aqui do romance, porque vocês conseguiram fazer o livro de uma forma tão interessante, porque a gente pensa, olha, vai interromper uma história e vai entrar agora o pensamento de um outro escritor e vai interromper. E não, muito pelo contrário, houve ali uma união, uma afinidade, o livro ficou excelente. E eu estava aqui pensando nessa questão de você muito jovem ainda, já como palestrante, né, praticamente, com 14 anos aí iniciando o trabalho, e a gente acompanha os movimentos da juventude dentro do movimento espírita, e a gente acompanha também os jovens adeptos de outras religiões. Nós somos um país com uma população eminentemente católica, né, a grande maioria da população, e nós sabemos que há uma evasão dos jovens dentro do movimento católico, e a gente fica pensando a respeito da mudança de comportamento, né, nos dias atuais, o jovem de hoje é diferente do jovem de 10, de 20, 30, 40 anos atrás. E você é uma pessoa que vem acompanhando essas mudanças no comportamento do jovem? Eu gostaria que você falasse se o espiritismo corre esse risco da evasão dos jovens, Orson. Será que o espiritismo, o movimento espírita, vai conseguir responder, abarcar essas inúmeras possibilidades, né, esses movimentos que nós acompanhamos no dia a dia? O mundo hoje, o comportamento do jovem com a internet, ele se abriu. A doutrina espírita, não a doutrina, mas o movimento, você acha que o movimento espírita vai conseguir acompanhar essas mudanças e trazer o jovem pra junto do movimento espírita? Olha, esse assunto é um assunto bem complexo. Nós tivemos uma época de grande efervescência juvenil no movimento espírita, seguido depois de um de um esfriamento da participação jovem com a evasão mesmo. Eu hoje, quando, na época presencial, agora não porque está virtual, mas na época presencial, eu notava um público mais maduro nas casas espíritas. Mas eu digo pra você que nos últimos dois anos, antes da pandemia, eu também notava uma presença bastante expressiva de jovens, mas jovens assim, acima de 25 anos, digamos, né? Quanto aos abaixo de 20, 18, 17, até 25 anos, realmente houve um afastamento muito grande, uma evasão que não ocorre apenas na doutrina espírita, no movimento espírita, ocorre também em outras denominações religiosas. É difícil a gente mensurar isso, porque ao mesmo tempo em que nós vemos um esvaziamento de jovens, existem regiões em que existe um amadurecimento e um fortalecimento da juventude, digamos, religiosa, em todas as classes religiosas, em todas as denominações. Mas, atualmente, nós podemos dizer uma coisa muito interessante, a pandemia, com a virtualidade, que fez aparecer muita gente desconhecida de todos os lugares do Brasil, que agora se tornaram conhecidos pelas lives efetuadas e realizadas todas as noites em diversos lugares do Brasil, também nós estamos vendo surgir uma quantidade muito grande e expressiva de jovens que estão liderando essas lives, se tornaram palestrantes, ou pelo menos estão aparecendo palestrantes muito conscientes, com profundidade, na faixa etária aí entre 19 e 30 anos, 19 e 25 anos, 30 anos, com um grande capital de conhecimento. Nós temos visto, atualmente, com a pandemia, eu repito, na virtualidade, o surgimento desses jovens. Este aparecimento espontâneo e surpreendente desses jovens, que demonstram conhecimento do evangelho, estudam o evangelho, lideram lives, estão à frente do movimento. Eu penso que esses jovens que estão aparecendo mais hoje, inclusive com produções independentes, de divulgação espírita e sérias, essas produções, eles vão ser, assim, um grande atrativo para que o movimento espírita da juventude se fortaleça novamente. Antes estava bastante disperso, mas, repito, também, existem regiões do Brasil onde o movimento jovem é bastante expressivo, bastante expressivo. E eu e outras não, eu não consigo, não consigo alcançar o motivo desses extremos, não consigo entender por que algumas regiões se sobressaem e outras desaparecem. Talvez algumas regiões estejam desabastecidas de verdadeiros líderes que consigam motivar o jovem, porque o jovem, ele não fica naquela, naquele marasmo, naquela atividade cansativa, rotineira. O jovem, ele quer movimento. E um grande atrativo para o jovem são as artes, a música, o teatro, etc. E agora, com a virtualidade, como eles têm grande facilidade tecnológica, eles encontraram um caminho novo para adentrarem e estarem presentes. E aí é que o dirigente espírita mais maduro, mais experimentado, mais madurão, tem que abrir as portas para esses jovens, sem medo, porque havia um medo de que o jovem errasse. Ora, quem de nós não comete erros? Quem de nós não comete deslizes? Pode haver um deslize doutrinário? Pode, mas isso não prejudica o conjunto, estão aprendendo. Como é que nós vamos garantir a continuidade do movimento, se não abrirmos espaços para os mais jovens? Eu tenho vivido uma experiência muito interessante, e como estou envolvido em vários projetos virtuais, eu tenho, entre aspas, terceirizado as lives. Então, eu convido outras pessoas, especialmente jovens, para estarem no meu lugar. Olha, eu não posso dirigir a live, você não dirige para mim. E eles têm aceito, com grande surpresa e com grande alegria, e dando conta do trabalho, da tarefa, com muita responsabilidade. Não há que se ter medo, não. Eu também fui jovem, também tive a minha oportunidade, também cometi erros, e soube me reerger, soube superar as minhas dificuldades, que tenho até hoje. Então, tem que vencer essa pressão, deste receio com os jovens, porque eles são capazes, sim. Agora, o jovem precisa estar no seu território, no seu mundo, que é o mundo da música, da atividade intensa, e a virtualidade, me parece, facilitou muito isso. Até indo ao encontro do tema, Orson, eu li um artigo seu, em que você fala sobre o compositor João Cabete, um dos grandes divulgadores da doutrina espírita, através da música espírita. Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito disso, porque a gente está falando sobre a arte espírita, que muitas vezes a gente não encontra de forma plena, diversificada, divulgada muitas vezes, e é uma forma, como você colocou, concreta, de você atrair a juventude, de você colocar em movimento essas questões artísticas, trazendo o jovem. Esse artigo seu falava sobre essa questão. Até, de certo modo, você colocou bem no artigo, que muitas vezes as pessoas esquecem ou nem lembram dele, porque me parece que ele não havia gravado um LP ou um CD, mas tinha inúmeras composições gravadas, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho desse artigo que você fez. Ah, muito bem, muito obrigado por fazer essa pergunta, Renato, porque eu tenho uma característica, qualquer coisa que me toca, que me sensibiliza, digamos, em todas as áreas do conhecimento ou do comportamento humano. Aquilo que me motiva, eu gosto de dividir com os amigos que leem os meus, os artigos ou acompanham os meus conteúdos. Então, isso se aplica a todos os valores humanos. Se eu vejo um exemplo de perseverança, se eu vejo um bom filme, se eu escuto uma boa música, ainda que não, que não tenha conteúdo espírita, eu costumo valorizar e incentivar para que a pessoa veja aquele filme, ouça aquela música, leia aquele livro, ainda que não seja espírita, não tem importância que não seja espírita. Nós temos um excelente conteúdo espírita, mas também temos muita coisa boa fora da ideia espírita e que pode contribuir para o crescimento do ser humano. Então, essas questões me tocam muito profundamente. O João Cabete foi um grande compositor, ele teve uma influência muito grande na arte espírita através da música e deixou muitas canções. Hoje nós temos um grande acervo dele, que você encontrará com facilidade na internet, porque muitos cantores espírita gravaram suas composições. E são músicas lindas, foi numa outra época, naturalmente, com outro estilo, não tinha nenhuma tecnologia no seu tempo, musical como temos hoje, que é capaz de produzir com grande facilidade os arranjos musicais. Naquele tempo era a voz e o violão, pois nós temos os arranjos produzidos com grande competência através da tecnologia musical. Então, o João Cabete deixou uma obra gigantesca em favor da divulgação espírita através das suas letras, que divulgavam o espiritismo. Eu vejo na arte um grande instrumento, não sou só eu que vejo isso, eu tô colocando meu parecer aqui, mas o próprio Leão Denis escreveu o Espiritismo na Arte, é uma obra-prima esse livro de Leão Denis, o Espiritismo na Arte, porque a arte é um eficiente instrumento de despertamento da sensibilidade humana, que desperta a fé, que valoriza o trabalho, que incentiva a solidariedade, que incentiva as virtudes. Então, nós temos que valorizar esses recursos que valorizam a conquista das virtudes e a melhoria individual. Afinal de contas, a finalidade da vida é progredir, é buscar o que é bom, o que é bonito, o que é belo, o que engrandece, o que agiganta a cultura e o bem-estar das criaturas. E, sem dúvida nenhuma, as artes fazem isso, seja através da música, seja através do teatro. E você me desperta aqui uma lembrança muito carinhosa, porque o Brasil tem grandes valores artísticos, espíritas, e que agora estão aparecendo com grande abundância. Antes da pandemia, todo mundo sabia, mas não tínhamos as facilidades que tínhamos hoje. A internet abriu um universo para isso, né? O Nordeste brasileiro, por exemplo, tem muitos artistas espíritas talentosos. Aqui na região central do Brasil, em Goiânia, nós temos grupos maravilhosos de arte espírita, tanto na música, como no teatro, etc. E também o Sul tem uma participação muito importante. Mas muitas casas espíritas têm uma certa restrição com a arte, com a música. E aí eu volto a dizer o que eu disse na questão anterior. Eu não sei por que esse receio, porque tudo que engrandece o homem e desperte nele bons sentimentos deve ser valorizado, porque o espiritismo não é uma teoria, uma doutrina fechada. Uma doutrina aberta, totalmente aberta, sem prejuízo dos seus próprios preceitos, valorizando as iniciativas humanas. Então a arte, especialmente a música e principalmente o teatro, mas agora a dança também está tendo muito destaque, a poesia está com grande destaque também no movimento espírita, ela está tomando os espaços. Eu tive a oportunidade de entrevistar esta semana uma família, marido e mulher e mais o cunhado e mais a cunhada, é um grupo de amigos que na mocidade, na década de 80 aproximadamente, eles foram muito ativos na mocidade espírita e através da arte. Hoje eles continuam o trabalho, passados 40 anos, eles continuam o trabalho de incentivo à arte, inclusive eles têm uma personalidade jurídica, tem um CNPJ, Instituto Arte e Vida, em Franca. Ocorrência que se dá também em outras partes do Brasil, incentivando a arte e a participação artística. Nós vamos, temos um evento em Campina Grande, por exemplo, na Paraíba, que é um evento fantástico de valorização da arte em geral e envolvendo grandes artistas, que também ocorre em Goiânia, quando eles fazem o Congresso Espírita Estadual, na época do Carnaval, sempre com valorização da arte e com um detalhe, extensivo às crianças, aos jovens, com oficinas específicas aos jovens, atividades interativas com as crianças, o que acontece também em Franca, aqui no estado de São Paulo, em Goiânia e em Campina Grande, claro que há outras cidades e outras iniciativas, mas eu destaquei esses três pela exuberância do trabalho apresentado. Então, eu penso que o movimento espírita e, por extensão, as casas espíritas devem valorizar a arte. Os corais que se formam e se formaram em muitos lugares, aqui em São José do Rio Preto, por exemplo, eu tenho um coral que começa a cantar meia hora, quarenta minutos antes do início das tarefas do centro. E ali as pessoas vão chegando com o coral já se apresentando e ele, esse coral contém o maestro mais feliz que eu conheci em toda a minha vida. Ele tem uma expressão espontânea de alegria, o que naturalmente contagia o próprio coral e faz um bem danado para o público que vai chegando, está acostumado, toda semana chegam ali aquele coral exuberante, cantando e trazendo vibrações boas para o ambiente. Os santos espíritas precisam pensar nisso e romper com aquela rotina desgastante, aquela resistência que existe muitas vezes com medo de que vai haver barulho, com medo que vai deturpar. Ora, se houver algum deslize, é só orientar, é só conversar, tem que haver uma seleção das músicas, naturalmente, nós não vamos cantar músicas que sejam vulgares, que estimulem sentimentos menos dignos, mas tem tanta música boa, tem tanta coisa boa produzida, por que não aproveitar e estimular esses movimentos artísticos? Orson, depois dessa defesa da arte, que eu assino embaixo também, concordo, é como se diz em gênero, número e grau. Eu gostaria que você falasse a respeito das atividades que você realiza à frente do Instituto Karbachutel. Você é o presidente do Instituto e eu gostaria que você falasse quais são as atividades que são desenvolvidas no Instituto, é claro, com essa particularidade agora da pandemia, né? Fale um pouco sobre o Instituto. Pois é, o Instituto Karbachutel é uma instituição civil, é uma pessoa jurídica com CNPJ, sem fins lucrativos. É interessante porque o Instituto Karbachutel surgiu por volta de 2012, portanto, há quase 10 anos, para ser uma instituição exclusivamente virtual. Ela não tem sede física, ela não tem reuniões doutrinárias, ela é uma instituição estimuladora da divulgação espírita. E é mais interessante porque ela surgiu, porque nós tínhamos aqui um grupo, aqui, Matão, que íamos participar do encontro Chico Xavier em Guaxupé, Minas Gerais. Nós fazíamos fretamento de ônibus e íamos para Guaxupé. Só que nós nos deparamos com uma dificuldade adicional, porque nós tínhamos que fretar o ônibus, nós alugávamos o hotel, nós pagávamos o restaurante. Então, tínhamos que arrecadar esse dinheiro das pessoas para essas providências de custo de ida a um evento com pernoite, alimentação e viagem. E aí criou-se um problema, porque como é que nós vamos circular o dinheiro na conta pessoal de alguém com CPF, se esse dinheiro entra e sai? E se você começa a fazer isso com muita constância, daqui a pouco a Receita Federal vai perguntar, mas que dinheiro é esse? Que não é da pessoa, teria que ser depositado esse dinheiro, algumas pessoas davam cheques, cheques predatados, nós temos que pagar o hotel, temos que pagar o ônibus, temos que pagar as refeições, etc. Então, ficamos diante de um impasse. Mas, já no primeiro ano que isso ocorreu, já criou aquele mal-estar, como é que eu vou transitar o dinheiro, pela conta de quem, como vai ser? Então, nós sentimos a necessidade de ter uma conta pessoa jurídica para essa finalidade e, realmente, instituímos o CNPJ Instituto Caibachuto, que já no ano seguinte passou a realizar, surgiu por força do exemplo de Guaxupé, que sugeriu, e nós ficamos com essa ideia, passamos a realizar aqui em Matão o Encontro Anual Caibachuto, que é um encontro em homenagem ao maior nome do Espiritismo e da cidade de Matão, ele foi seu primeiro prefeito antes de ser espírita, fez vários benefícios para a cidade, a sua biografia é muito rica, e foi um espírita de Escol. E, naturalmente, para realizar o Encontro Anual, que foi crescendo anualmente em número, e no último ano presencial nós tivemos a presença de mil participantes de 90 cidades do Brasil. Então, foi um evento de grande porte, mas nesses últimos oito, nove anos, aquela conta aberta para custear a viagem para Guaxupé serviu também para atender a necessidade de movimentação numerária do Encontro Anual Caibachuto, que é realizado, portanto, pelo Instituto Caibachuto, que é a pessoa jurídica responsável. E o Instituto Caibachuto, sendo exclusivamente virtual, ele se propõe, pois, como eu disse, a incentivar a divulgação espírita pela internet. No começo tínhamos um site, e agora o site até saiu do ar, não tem mais sentido o site, concentrando todos os seus esforços de divulgação no canal de YouTube com este nome, Caibachuto. Só que se você procurar o canal de YouTube Caibachuto, existem dois canais de YouTube Caibachuto. Você tem que acionar ali, ficar atento para o canal de YouTube Caibachuto, o Instituto Caibachuto, que concentra as suas produções, os seus recortes de clipes compactos e mesmo programação do evento anual, estão lá na página de YouTube do Instituto Caibachuto. O Encontro Anual Caibachuto já realizou dez edições nesses anos todos. Nove foram presenciais, com aproximadamente oitocentos a mil participantes, nos últimos anos, e o ano passado, na décima edição, ele foi online. Neste ano, será online também, já estamos com a programação pronta, breve liberaremos a programação, nós vamos, como vai ser online, nós vamos fazer uma programação de uma semana, de quarta a quarta. Então, nós teremos aí, em setembro, que ocorre de 15 a 22 de setembro, é a primeira vez que vai ocupar uma semana inteira, porque normalmente era de dois dias, e de sábado e domingo. E já temos, inclusive, a programação do ano que vem, na décima segunda edição, que deverá ser online também, mesmo que volte presencial, quando nós vamos comemorar os 90 anos do livro Parnaso de Alentúmulo, cuja edição aconteceu em 1932, o lançamento. Então, nós teremos os 90 anos do Parnaso de Alentúmulo, já estamos tratando o assunto. Então, o Instituto Caibachútil, com essa finalidade virtual de divulgação, valoriza também muito a arte. E do Instituto Caibachútil nasceu o Grupo Musical Amigos do Bem, que não é uma instituição com CNPJ juridicamente legalizada, mas é apenas um canal de YouTube, com página no Facebook também, Grupo Musical Amigos do Bem, tanto no canal quanto na página do Facebook, para divulgar a arte. Então, se você acessar o canal de YouTube ou a página do Facebook do Grupo Musical Amigos do Bem, você vai encontrar lá músicas, clipes de dois, três minutos, com poesia, com declamações, com músicas, com leituras de mensagens, com clipes doutrinários, compactos de palestras, extraídos de entrevistas de palestras, inclusive também o meu programa Alegria de Viver, que é um programa que eu tenho aqui em Matão há dez anos, que é diário de segunda a sexta, na rádio emissora FM local aqui, em que transmitimos mensagens curtas. É um programa de três minutos. E esses programas gravados ao longo desses dez anos estão sendo gradativamente, num processo lento, que a gente quase não dá conta de tanto trabalho, transformados em clipes com imagens. Então, é um trabalho amplo. E através do Instituto Caibar Chuto, nós tivemos também um convite e inauguramos em fevereiro um programa de TV aqui de uma hora, a TV local nos disponibilizou uma hora, toda terça-feira às dezoito quarenta e cinco, nós temos um programa de TV Espiritismo para Todos. Então, é um trabalho, Renato, muito saudável, muito intenso, que nos toma bastante tempo, porque até eu faço muitas entrevistas que estão no meu canal de YouTube, o meu canal de YouTube está no meu nome pessoal, né? Orson Peter Carrara, e ali a gente já concentra hoje, nesse um ano e meio de pandemia, aproximadamente duzentas e cinquenta entrevistas, mais ou menos. Como eu entrevisto todo dia, né? Então, não para, é um processo contínuo. Tem alguns programas semanais também no meu canal e fora do meu canal também, eu tenho um intercâmbio muito grande com canais de YouTube, o que nos enche o coração de alegria. É isso, Renato, em termos de divulgação virtual. Muito bem. Orson, nós sabemos da força do Espiritismo no Brasil, o número de adeptos no Brasil, né? O país onde abriga o maior número, né? Em todo mundo. Mas eu sei que você já fez palestras em três países da África. Conte pra nós, como foi essa experiência? Essa foi uma experiência fantástica, né? Porque eu sou amigo aqui de dois empresários que mantém negócios no exterior, numa indústria que tem aqui, eles vendem para o exterior. E eles foram fazer uma viagem de negócios para a África, três países, e nos convidaram para ir junto, para fazer palestras. Nos convidaram simplesmente, arcando com todos os custos da viagem, da minha hospedagem, tudo, eles arcaram com tudo. E eu fiz contato prévio com espíritas do exterior, localizamos casas em três países, acompanhamos eles nos negócios da empresa e marcávamos as palestras. Fizemos várias palestras, o primeiro país foi Angola, estivemos lá em Luanda, né? A capital da Angola. Fizemos palestra lá, inclusive, eles alugaram o espaço do hotel para a palestra e arcaram com essa despesa também, e ali foram chamados, porque lá se fala o português, né? Foram chamados angolanos, nativos e brasileiros que lá trabalham, espíritas e que compareceram num bom número. Eu fui acompanhado do médium Emmanuel Cristiano, que também fez palestra, depois rumamos para Moçambique, estivemos lá na capital Maputo, onde também fizemos grandes amizades e fizemos várias palestras lá e depois retornamos para a África do Sul, onde estivemos na capital também e onde fizemos palestras em português para brasileiros e outros africanos que falam português, porque na África do Sul o idioma usado é o inglês, em Angola e Moçambique o idioma é o português, mas eu não falo outro idioma, eu só falo português, então as nossas palestras foram em português, mas para brasileiros ou pessoas do próprio país que conhecem o português. A aceitação foi muito boa, depois do nosso retorno, porque eles não tinham livros lá, nós temos uma grande facilidade literária aqui, né? Eles não tinham livros lá, a carência de livros lá é muito grande. Fizemos, inclusive, uma campanha para remessa de livros que seguiram junto com as mercadorias desta mesma empresa durante algum tempo, foram milhares de livros enviados para lá, arrecadados de muitos amigos que nos enviaram, fizemos uma campanha pela internet, por e-mail na época, não tinha o WhatsApp, e então, mas depois a alfândega começou a criar problemas com os livros, embora não tivesse imposto, mas teve, aí cessou, não foi mais. Mas mesmo assim, nós mandamos uma quantidade muito grande de livros para esses três países da África, que foi Angola, Moçambique e África do Sul. Foi uma experiência muito interessante, porque é uma outra realidade, né? Nós estamos habituados aqui com a facilidade brasileira e lá a realidade é muito diferente do Brasil. aqui na América do Sul, eu estive também na Argentina e no Uruguai, em viagens que fizemos ao sul do país, para palestras, e aqueles amigos brasileiros desses estados nos levaram para o programa de TV e palestra nesses dois países, Argentina e Uruguai. Então, são essas experiências que já vivemos na nossa jornada de divulgação por palestras. Orson, você realizou, juntamente com o Sidney Fernandes, escritor e palestrante, dirigente aqui do SEAC, um trabalho aqui junto à TV SEAC, que é a série O que é o Espiritismo? E vocês completaram essa série, acho que são 30 episódios, né? Para quem ainda não teve a oportunidade de assistir, de acompanhar, do que vocês tratam nessa nessa série? O que é o Espiritismo? Olha, esta série, O que é o Espiritismo? Foi uma honra muito grande para o meu coração, porque eu adoro, gosto muito de valorizar o ensino do Espiritismo, né? O Sidney nos propôs, com o início da pandemia, no ano passado, e no ano passado mesmo, nós gravamos, semanalmente, os episódios, foram 30 episódios, todos eles de 30 minutos, nunca passamos de 30 minutos, a edição ficou excelente, quero cumprimentar aqui o amigo que nos ouve, porque ficou mesmo muito bem feita, a edição ficou muito bem feita, e nos dando muita alegria e gratidão ao coração. E naturalmente, que nesse programa, o Sidney, ele propôs me entrevistar, então ele fazia pergunta sobre o Espiritismo, dentro da temática geral, o que é o Espiritismo? E aí, dentro dessa temática, o que é o Espiritismo, numa linguagem bastante popular, nós fomos respondendo sobre mediunidade, sobre obsessão, sobre influência dos Espíritos, sobre outras religiões, fomos falando sobre divulgação, sobre crianças, sobre casamentos, sobre céu e inferno, fomos falando sobre todos esses aspectos ligados à fundamentação do Espiritismo, inclusive os livros da codificação, quem foi Allan Kardec, como é que surgiu o Espiritismo, as mesas girantes, foi um trabalho didático, bastante abrangente, muito amplo, né? Nós gostamos muito de realizar, e gostamos do resultado, não só pela edição, mas achamos que o Sidney, com toda a experiência dele, conduziu com muita maestria, né? As nossas respostas, penso que conseguimos transmitir com segurança, conseguimos transmitir com tranquilidade, falamos de ícones do movimento, falamos de dona Ivone Amaral Pereira, falamos de Caio Baxútero, falamos de Herculano Pires, falamos de vários vultos da história do Espiritismo, naturalmente a partir de Allan Kardec, e sem dúvida nenhuma, falamos do Cristo, da presença marcante de Jesus na vida humana, no planeta, falamos do Brasil, falamos das dificuldades sociais, falamos de outras religiões, demos uma visão geral da presença do Espiritismo no planeta, falamos dos centros espíritas, das instituições, das atividades das instituições, e todo esse material está reunido na playlist do canal de YouTube da TV SEAC, então se alguém acessar a TV SEAC no canal de YouTube, tem uma playlist lá, o que é o Espiritismo, lá estão os 30 episódios na sequência, inclusive por assunto, a pessoa vai ver o assunto, que está qualificado lá, também está no meu canal do YouTube, também numa playlist, o que é o Espiritismo, e à disposição para quem quiser ver, então ele é muito útil, inclusive, Renato, para ser utilizado em grupos de estudos, porque apenas 30 minutos, você pode exibir o episódio e discutir com o grupo os itens ali tratados, que são muito abrangentes, desde mediunidade até os problemas sociais do Brasil. Orson, estamos chegando já ao fim desse nosso encontro, do nosso conversa com o autor, mas existem uma série de tópicos, de assuntos que eu gostaria de trocar ideia com você, mas realmente o nosso tempo é curto, mas já fica um convite, não, mas já fica o convite para que a gente possa futuramente, né, realizar um outro encontro, e eu gostaria de comentar com você, em relação à importância do seu trabalho dentro do movimento espírita, nós temos aqui na editora SEAC, dentre essas 20 obras, apenas uma obra, né, que a editora trouxe a público através da sua parceria com Wellington, mas acredito que esperamos, né, quem sabe a gente volte e retome essa parceria, e gostaria que você ficasse à vontade agora, falasse a respeito dos seus contatos, os espaços que você tem na internet, para que as pessoas possam conhecer mais o seu trabalho, conhecer mais o Orson, você também tem blogs, fale um pouquinho dos espaços que você tem na internet, para o pessoal te acompanhar, Orson. O Renato, eu sou muito agradecido por esta oportunidade de conversar com você, e de poder me dirigir aqui aos telespectadores da TVCA, que nesta entrevista conversa com o autor. Eu me considero uma pessoa entusiasmada, Renato, e amigos que nos veem, que nos ouvem. Considere-me uma pessoa entusiasmada pelo conteúdo espírita, porque percebo que o Espiritismo tem muito a nos oferecer e pode nos ajudar amplamente, de forma muito abrangente, em todos os, sob todos os ângulos das possíveis dificuldades que tenhamos para esta ou aquela direção da nossa vida. Então, eu tenho me dedicado nos últimos tempos, nesses tempos de pandemia que mudaram a realidade humana, todos nós fomos influenciados pela pandemia de uma forma de outra, e nós tivemos que nos reinventar, inclusive as editoras, me sinto muito honrado aí de, sem dúvida nenhuma, retomar a parceria com a editora Serraque, porque os trabalhos nunca faltam, sempre há livros para serem reeditados, lançados, e todo lançamento cria motivações adicionais, nós alteramos o panorama, hoje não precisamos mais fazer uma edição de dois mil livros, como se fazia com alto custo, hoje nós temos a possibilidade de tiragens menores, facilitando lançamentos, inclusive eu tive uma experiência no Rio de Janeiro com autógrafos, lançamento virtual, eu achei muito interessante noite de autógrafos virtual, achei muito interessante, experiência muito criativa, algo que o SEAC também pode fazer. Então, eu me sinto muito honrado com esta possibilidade. E eu tenho me dedicado, pois, considerando a grandeza do Espiritismo, tenho me dedicado a estimular os amigos que me ouvem nas lives, nas palestras, nas entrevistas, e quero fazer aqui, repetir também, para que valorizemos os canais de YouTube. Os canais de YouTube são hoje a grande ferramenta de expansão do pensamento espírita, porque os canais de YouTube estão reunindo acervos extraordinários que podem ser vistos a qualquer momento. E eu me inscrevo em todos, quando eu vejo a seriedade, eu me inscrevo em todos. Claro que eu não consigo ver todos, mas eu me inscrevo como forma de estimular o trabalho desses amigos que estão fomentando essas iniciativas. Olha, existe um canal que não é espírita, se chama Universo do Bem. No entanto, o trabalho desse amigo, que é de Itapetininga, é um trabalho, ele é espírita, mas o trabalho dele não é espírita. Mas é mais espírita do que o próprio espírita, porque ele incentiva o bem e o belo, as belas iniciativas, a empatia, a solidariedade, a humildade, o amor ao próximo. Este canal só tem notícia boa. Então, se você quer se contagiar notícia boa, vá lá, inscreva-se, favoreça, estimule esse canal. Por outro lado, existe um grande pesquisador em Rio claro, chamado Fábio Diorio, que criou o canal Espiritismo em Ação, que valoriza fatos e biografias espíritas, fatos do espiritismo e registros biográficos. Tem lá uma playlist específica de fatos do espiritismo e personagens do espiritismo. Eu quero pedir a você, procure no YouTube Espiritismo em Ação, veja lá, inscreva-se nesse canal e fica o meu convite também para o meu canal pessoal, onde a gente posta muita coisa, principalmente as entrevistas, Orson Peter Carrara. E também, por extensão, aquele outro grupo que eu citei, Grupo Musical Amigos do Bem. Os meus artigos, para encerrar, estão no meu blog, orsonpetercarrara.blogspot.com. Antes a gente escrevia artigos longos e duas, três páginas, né? Hoje ninguém mais quer textos longos. Eu adotei um critério que tenho conseguido seguir. Meus artigos agora têm, no máximo, quatro parágrafos, meia lauda, e estou conseguindo manter esse padrão, meia lauda. Na tela do computador se enxerga o texto inteiro, sem correr a setinha ou a barriga. Tenho conseguido, em quatro parágrafos curtos, fazer artigos. E esses artigos estão indo todos para o meu blog, orsonpetercarrara.blogspot.com. Então, o meu abraço a você que nos ouve, a você que nos vê, a minha gratidão à TV Serrac, aos amigos Jonathan e também o nosso Renato, que está aí, por esse trabalho de perseverança e de dedicação ao bem. Muito obrigado a vocês. Nós é que agradecemos, Orson, pela sua participação. Já fica o convite para que, em uma nova oportunidade, a gente continue a conversar a respeito do movimento espírita. Fica aqui o nosso agradecimento. Convite aceito, viu, Renato? Convite aceito, é só marcar. Muito bem, vamos sim, vamos sim. Agradecer também ao Jonatas, Jonatas Santos, aqui no comando da parte técnica. E dizer que a obra Arena de Conflitos, publicada pela editora SEAC, em parceria do Orson com o Wellington Balbo, você pode encontrar no site da editora SEAC, que é o editora SEAC.com.br e você pode vir à livraria e conhecer outras obras do Orson também, que estão à disposição na livraria do SEAC, em sistema de delivery, você pode receber em sua residência, ou mesmo em sistema de drive-thru. Agradecemos a presença do escritor Orson Peter Carrara e a você que está nos acompanhando. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí